Excluí teu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filhado Se não for tarde pra voltar A gente vira noite Se não for a mesma coisa Faz como se fosse Se não der pra te esperar Jura vai me perdoar Até posso tentar Mas o mundo me cobra demais Saudade de bater demais Saudade de bater de nós Saudade de bater demais Saudade de bater de nós Quando vê já fui, baby Yeah, yeah, yeah Mas isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Sabe, eu te amo, menina Mas infelizmente não posso ficar Ficou mais um pouco E agora quem disse que eu quero parar Eu sumi, mas vou voltar Não quero ter que me explicar A gente pode ouvir o garoa Depois que a tempestade passar Baby, só me diga por que não agora Tem vezes que a gente briga e perde a razão Você sabe como eu fico se eu te vejo chorar E quem perde com isso é nossa relação Vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem Mas vou ficar Me liga mais tarde Liga pra me falar Só que tá com saudade